Os ministros da Defesa, da Justiça e Segurança Pública e da Advocacia-Geral da União visitaram o Ceará nesta segunda-feira para conferir de perto as ações de reforço à segurança da população. A comitiva de ministros sobrevoou a região metropolitana de Fortaleza na manhã desta segunda-feira. Os ministros também estiveram no comando da 10ª Região Militar para acompanhar o monitoramento da segurança na capital cearense. Por último, se encontraram com o governador do Estado, Camilo Santana. A coisa mais importante para nós é a garantia da segurança da população cearense. E o que os senhores estão fazendo aqui é ajudando o Ceará a garantir essa segurança. A crise de segurança no Ceará se agravou nos últimos dias após motim de policiais militares que estão em greve desde dezembro do ano passado. Sérgio Moro destacou o objetivo das forças federais no Estado por meio da Força Nacional. A presença das forças federais aqui no Estado visa exclusivamente a proteção da população em substituição aos policiais que paralisaram as suas atividades. O ministro da Defesa lembrou que a garantia da lei da ordem foi decretada pelo presidente Jair Bolsonaro assim que ele recebeu o pedido do governador do Ceará. 2.600 homens foram deslocados para o Estado. Fernando Azevedo disse ainda que a visita à Fortaleza foi para verificar a atuação das tropas cuja principal missão é garantir a ordem pública e a defesa do patrimônio. Nós disponibilizamos muito rápido, através das asas da Força Aérea, através de rodovias, 2.600 homens. Eu acho que é o suficiente para a capital e a área metropolitana dela a gente dar uma proteção devida à população local. E olha, durante a visita ao Ceará, o ministro da Advocacia-Geral da União aproveitou para fazer um apelo para que a situação da segurança volte ao normal no Estado. A nossa expectativa é que essa solução seja uma realidade o mais rápido possível. Conclamar também aquelas pessoas que estão envolvidas, que se adotem uma postura de retração desse movimento, é importante. A população do Ceará é quem sofre e ela precisa confiar nas suas instituições e, dentre elas, a polícia. Então, da importância do exemplo de todos os integrantes deste movimento, de um comportamento agora de regresso às atividades normais no menor tempo possível. Obrigado.